Onde era céu e fez que não acabar O povo não pode ter medo de denunciar Tem que rolar denúncia pra explorar a saravá E vai rolar denúncia, vai rolar O povo tudo diz que sem, mandou avisar Que vai rolar denúncia, vai rolar Que a exploração sexual vai ter que acabar E vai rolar denúncia, vai rolar O povo tudo diz que sem, mandou avisar Que vai rolar denúncia, vai rolar Que a exploração sexual vai ter que acabar Diz que sem, diz que sem, diz que sem Hoje é 18 de maio, pode vir, pode chegar Histórias como de aracela e precisão acabar O povo não pode ter medo de denunciar Tem que rolar denúncia pra exploração acabar E vai rolar denúncia, vai rolar O povo tudo diz que sem, mandou avisar Que vai rolar denúncia, vai rolar E a exploração sexual vai ter que acabar Diz que sem, diz que sem, diz que sem Uma salva de palmas Feliz apresentação, a linda mensagem deixada aqui também pelas crianças E já é do serviço e convivência E fortalecimento de vínculo do CREIS Agora vamos seguir Tá certo? Viagem, Paulo Stallone aqui no nosso Só tem aquele só Tá certo? Então vamos seguir O centro da nossa cidade O centro da nossa cidade